O apóstolo não designado por Deus terá sempre uma vida insegura, pois estará tentando ser o que não é e jamais poderá sentir-se plenamente satisfeito com sua vida. Todo ser humano deve ser ele próprio. Deus colocou os seres humanos na face da Terra, e cobindo cada qual de uma missão específica que não pode ser realizada por nenhuma outra pessoa. Acreditem nisso. Isso é o caminho, é a busca.